De vir aqui fazer um treino de atletismo sob as orientações do antigo atleta do Barrairense que é o Sr. José Luís Rocha. Ele sugeriu-nos que o nosso grupo de atletas amigos do Colhau de Santa Cruz que viessemos aqui, portanto, à zona alta da cidade de Funchal há 4.500, porque é importante fazermos aqui um treino de preparação física para os nossos treinos. E segundo conselhos do nosso Mr. José Luís Rocha ele diz-nos que é importante correr aqui nestas altitudes na medida que o ar é mais rarefeito e o treino é mais rentável na medida que o oxigênio há menos quantidade de oxigênio nesta altitude o treino é muito mais eficaz e fortalece muito a produção. Enfim, se nós fizermos, juntar-se um útil ou agradável porque realmente aqui a Cota 500 tem uma paisagem parasiníaca e nós só temos realmente a agradecer à sabedoria, à sagacidade e à inteligência do nosso querido amigo o Dr. Alberto João Jardim. Porque em boa hora ele decidiu fazer esta promenade portanto, esta via rápida que se transformou em promenade e o Dr. Alberto João Jardim fez com juízo em vez de fazer casas para pobres em vez de construir as casas dos desalojados do 20 de Fevereiro ele pensou pobres há sempre pobres vai-se desterir sempre vou fazer uma obra daí para o Guinness Book e realmente ele fez temos aqui uma obra faraónica construída com milhões de euros e essa obra dá-nos o privilégio de batermos o recorde do Guinness Book do livro do Guinness a promenade mais cara do mundo e mais alta da Europa temos aqui uma promenade de luxo graças à inteligência do Sr. Dr. Alberto João Jardim e essa promenade nem sequer tem paralelo a gente percorre Singapura percorre os Emirates Árabes Unidos o Dubai a Arábia Saudita todos aqueles países ricos do gozo nem eles têm uma promenade para praticar desporto tão cara e tão faraónica e ao mesmo tempo tão bela como a nossa portanto, graças ao Dr. Alberto João Jardim que é uma inteligência fora do mundo só mesmo um amigo que se percebe como o nosso querido amigo Dr. Alberto João Jardim é que poderia haver a inteligência de fazer uma obra tão cara, tão amorosa e tão alta que aqui os atletas ao praticarem desporto e treino nem só cultivam o físico como cultivam o amigo nós conseguimos ver todo este anfiteatro da Baía do Funchal com esta vista magnífica sobre a cidade do Funchal e o Atlântico da Atenção graças à inteligência do Dr. Alberto João Jardim que é preciso que os madeirenses e por dos santenses e todos os pensamentos que nos ouvem começam o seguinte isto é um recorde do BINCE porque não existe em parte nenhuma do mundo um apromenado tão cara que custasse tanto dinheiro para os nossos atletas e o Dr. Alberto João Jardim é um homem que preza muito a contudo e o desporto de nossa terra e estamos todos muito contentes com esta nova obra com o Dr. Alberto João Jardim que virem para onde? que faz inveja aos sultuns da lei da Arábia Saudita e do Dubai e dos Emiratos Árabes Unidos muito bem muito bem vai se dar mais uma corrida vai se dar mais uma corrida vai se dar mais uma corrida é para que oferece não é para além não é para além não é para além tem a rir é que a gente se entenda tá vai feito e não é que a gente se ouve apesar de ser cansado Obrigado.